Dizem que os melhores filmes ou vídeos são os que começam pelo fim, tem aquele spoiler e aí vai pro início. Então começando pelo final e eu vou calibrar agora de volta para ir embora. Vou colocar 33 na dianteira e 36 na traseira. Já tá meio frio. E isso por quê? Porque vai ficar parada a moto e aí ela vai sair no próximo rolê com uma calibragem um pouco mais alta. Por quê? Surgiu a pergunta, eu fiz já um vídeo mostrando como é que eu faço a calibragem na prática, tá aqui. E a galera tá fazendo a calibragem que eu recomendo e tá indo pra casa com essa calibragem. Então quando vai voltar pro rolê, tá muito murcho o pneu. Só que vocês tem que se lembrar que eu também tenho a bombinha em casa, né? Então eu tenho o Gueri-Geri. Como você não tem o Gueri-Geri e eu também não tenho um saco de ficar bombeando, então eu já tô calibrando ele no luxo e aí, tchugadinha pro próximo rolê. Aí vem, faz, recalibra, vai pra serra, recalibra e tal. É um saco? Claro que é. Mas se faz necessário pra quem quer economizar pneu, certo? E também não quer deixar ali quadradinho, porque pra andar linha reta aqui agora não precisa. Bom, o que eu quero falar pra vocês? É emmeriagem testada com o Suseful. Realmente você vai perceber a diferença. O Suseful. Realmente você vai perceber a diferença. O Suseful. Realmente você vai perceber a diferença. Ó, estreia. Revit Quantum 2 Gloves, certo? Quem tem a Ligue pode ficar tranquilo. Tão bom quanto as duas. A grande diferença que vai ficar é que essa tem essa proteção a mais aqui e a Ligue tem três fechos, beleza? Então a principal diferença das duas é isso. Tá, tem o Garyzinho aqui nos dedos também, essa aqui e tal. Mas pra mim a grande diferença fica aí de conforto. As duas são fantásticas. Tanto é que como eu tô laceando ela mais, eu corri com a Ligue em Goiânia. E as duas são iradas. Essa aqui, quem curtiu aí Venom, Carnificina e tal. Ó, parece um pouco um carnete. Luxo. E aí combina com a quanteira aqui. Beleza? Bom. Olha o skitut como ficou. Ai. Volca pra corrente, vai. Ei, Rizoma. E o protetor lá embaixo do pé. Cê é louco. Rizoma. E olha, ele é instaled no esquema aqui do slider, tá vendo? Aí eu mandei uma... Aí tem que colocar dupla face aqui em cima, dupla face, só pra dar um getty mais. Mas ó, fica um luxo. Alumínio, levinho. Animal. E o bom dessa parada é que é universal, entendeu? Depois eu só faço um outro suporte pra uma próxima moto disso aqui, ó. E levo a pecinha. E fica bonito, não fica? Olha aí. Tio Getty. É isso. O Jair andou, hein? Cê é louco, hein, Jair? Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Tô malco. Tô malco. Amém. E a importância do sobe e desce, filhos. Vocês viram? Mancha de óleo. Tive que fazer um traço diferente. Estou testando a embreagem e ficou um luxo, eu já sei. Só pra vocês entenderem também, o que eu fiz lá? Eu fiz a troca de um espaçador e um disquinho, certo? Isso não significa que vai durar mais 30 mil. Então foi uma preventiva que eu fiz. Você não gasta rios de dinheiro e consegue ficar com um pacote luxo. Então acho que vale a pena às vezes vocês fazerem essas manutenções preventivas. Tá sentindo que a moto tá dando uma morrida, tá fazendo isso aqui, não sei lá. Pô, vale a pena, entendeu? É uma dica que eu dou pra vocês. E eu tô olhando pra lá e não tem nada lá. Mas é que eu vou pensando aqui e falando, entendeu? E outra. Eu tô usando uma UGBEN, mas era original 4.3, tá? Cadê a marcaçãozinha aqui, ó? Puta, não sei se vai dar pra ver, mas tá aqui, ó. 43. Deve dar pra ver aí. Enfim. O pneu. Aqui já tá, ó. Aqui já tá chegando, ó. Tá vendo, ó. Tem pelinho. Aí você fala, não, mas olha a marca aqui então. Mas se baseia nisso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não fica se baseando nesse mais fundo aqui, não. Se baseia nesse aqui, ó. Porque daqui pra cá vai começar a escorregar um monte. Então é aqui, ó. Entendeu? A hora que acabar aqui, ó. Já era. Eu acho que mais ou menos. Aqui tá bem rentinho, ó. Dá pra ver, ó. Tipo, tem um cabelo aqui, ó. Bom, é isso, filhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Onde eu tenho uma percepção de repente, é uma dica e tal. E aí a gente faz uma sequência dessa novelinha. E aguardo o próximo, né? Missão Vira sempre impactante. E muito mais próximo do que a grande parte dos motociclistas fazem. Que é o rolê da estrada, né? E é isso aí. É isso? Então aguardo o próximo vídeo. Hum! Au! Au!